E aí pessoal, beleza? Eu estou aqui para apresentar para vocês o curso que vai revolucionar o seu conhecimento em Playstation 2, beleza? Muita gente pode pensar, o Playstation 2 é um videogame muito antigo, por que eu quero saber manutenção dele? É simples, se você é um profissional da área de manutenção de videogames e não trabalha com Playstation 2, você está completamente errado no mercado. Por que Playstation 2 ainda tem muito mercado? Para vocês terem noção, aqui na minha loja mesmo, se eu coloco um Playstation 2 à venda, hoje no máximo em dois ou três dias ele foi vendido. Então ele é um videogame extremamente procurado, ele é um videogame que ainda faz muita parte do mercado, por ser um videogame barato, com uma potência legal e tem jogos extremamente famosos, God of War, Midnight Club, GTA e tudo mais, até o GTA San Andreas, que é um dos GTAs mais famosos da história, é do Playstation 2. Então ele é um videogame que ainda tem muito mercado. Então se você está procurando como aumentar o seu conhecimento, nesse curso eu ensino para vocês tudo, análise da placa, análise de circuito, análise de componente, e até para iniciantes, como funciona o multímetro, como que você mede o capacitor, como que você mede o leitor, como que você mede resistores, e ainda ensinamos também como fazer o destravamento do Matrix, como instalar o OPL, que é o sistema para ler jogos por pendrive, tem até umas coisas muito bacanas, que não são muito famosas, é a reprogramação da EEPROM, para você reinstalar o sistema de funcionamento do leitor na placa do aparelho. Também ensinamos como recuperar um memory card que está corrompido, ensinamos a manutenção de controles do Playstation 2, enfim, o curso está extremamente completo, eu tenho certeza que você vai gostar bastante dele, beleza? Se você quer saber mais do curso, aí embaixo tem o link para você ver o curso completo agora. Valeu!